Música Querida igreja, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo a Tito no capítulo 3, Tito 3. Vamos meditar na palavra de Deus, o que a palavra de Deus tem reservada para nós nessa manhã. Tito capítulo 3, versículos de 1 até o 11 a princípio, mas eu vou finalizar lá no finzinho, lendo os últimos versículos também. Mas inicialmente, Tito 3, 1 a 11. A sociedade bíblica do Brasil dá um subtítulo aqui, que é muito propício a essa passagem. A obediência às autoridades e a salvação pela graça que leva às boas obras. Vamos pensar nisso dentro de um conceito de o que é ser um cristão no mundo. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Meus queridos, inicialmente, sempre conversando com as nossas crianças, que leem e acompanham conosco as exposições ao longo dos tempos, gostaria que as nossas crianças, antes de tudo, como nós temos visto aqui hoje pela manhã, que as nossas crianças desenhassem, ilustrassem, o que elas pensam de uma igreja. Pode ser em desenho, pode ser em escrito, se assim quiserem, as que já são mais alfabetizadas. O que elas pensam que é a fé? Como é a fé para os mais alfabetizados? Você consegue responder, o que é ser crente? Se você já sabe o que é ser crente, escreva aí, pense sobre isso. Pense o que você quer ser no futuro como crente, como você quer viver. Se as crianças que ainda não sabem escrever, desenhe a beleza, a igreja mais bonita que vocês puderem desenhar. Tentem escrever ou tentam fazer um desenho de uma igreja, com pessoas que estão próximas, de uma vida de paz. Tentem desenhar, ilustrar, aquele lugar que vocês querem viver a vida inteira. Quando Paulo deixou Tito em Creta, ele queria que Tito servisse àquela ilha, formando ótimas igrejas. Essa é uma região altamente idólatra, mas Creta tem ainda um agravante, tem uma má fama muito grande. Uma má fama de desordens, uma má fama de preguiça, uma má fama de tratarem mal as pessoas que passassem por Creta. E é justamente lá que Paulo deixa Tito. E ele diz algumas coisas no começo. Te deixo em Creta para que você constitua presbíteros oficiais, coloque em ordem as coisas aí nessa ilha. Onde existe uma igreja saudável, uma igreja bíblica, algumas coisas são colocadas em ordem. Onde existe uma igreja que adora ao Senhor, homem e mulher casados se tratam com um respeito diferente. Pais e filhos se tratam com uma honra diferente. Pessoas convivem umas com as outras com uma prática de honra e de respeito diferente. É por causa disso que essa é uma passagem importante para os nossos dias. Porque o cristianismo dos nossos dias, o cristianismo que nós precisamos passar aos nossos filhos e aos nossos netos, deve ser um cristianismo de valores e não de aparências. As aparências podem confundir às vezes, mas a essência em algum momento aparece. É por isso que num dia como este, numa manhã linda como esta de domingo, o que nós podemos aprender com o que Paulo falou de salvação pela graça? Por que a salvação pela graça pode nos levar às boas obras? O que são boas obras de um salvo pela graça? Essa passagem começa a mostrar algumas coisas. Como é que um salvo pela graça vive? Como ele pratica boas obras? E as primeiras coisas estão aqui nos versículos 1 e 2. Se você olhar para o texto, Paulo está pedindo que Tito lembre a igreja que há governo, que há autoridade, e que eles deveriam ser obedientes, prontos para toda boa obra. Isso de maneira positiva. De maneira negativa, ou tornando o negativo um positivo, não deveriam ser difamadores, ou seja, deveriam ser pessoas de uma boa fala, de uma boa expressão. Não deveriam ser altercadores, ou seja, deveriam ser mansos, porque altercação quer dizer briga, ira. Deveriam ser cordatos, ou seja, amigo de acordo. E deveriam ser corteses para com todos os homens. Então, a primeira coisa, a primeira instrução, como é que o salvo da graça vive no seu tempo? A começar em Creta, mas também nos dias atuais, é sendo bons cidadãos. Como eles deveriam ser bons cidadãos nessa época? O que era ser um bom cidadão? Se os líderes de Creta não eram cristãos, se os sistemas sociais, econômicos, filosóficos da época, não eram cristãos como eles deveriam se comportar. Sendo bom cidadão, sendo um bom cidadão, parece que é uma evidência de salvação pela graça. Por que é que nós somos bons cidadãos nos dias atuais? Por que é que nós conseguimos sofrer com desmandos de governos, com práticas ilícitas? Como é que nós conseguimos conviver nesse tempo tão vil, de sistemas tão terríveis? Como, meus irmãos? Porque nós vivemos sob um sistema maior. A nossa terra eterna, os novos céus e as novas terras, a nova terra, estão para um ponto além desse tempo que estamos vivendo. Vejam como isso é importante. Quando Jesus Cristo veio à terra e viveu 33 anos, o governo da sua época era dos romanos. E era um governo hostil ao cristianismo. No entanto, ainda assim, em períodos difíceis de ordem pública, os cristãos podem viver em paz. eles têm preparado para eles um reino eterno. Eles têm preparado, está esperando a cada cristão chegar no tempo da glória eterna. É uma promessa que se cumprirá. todos os dias dessa nossa vida, todos os dias, de alguma forma, nós passaremos por aflições. E elas vêm de todos os lugares. No entanto, no entanto, apesar de todas as aflições que sofremos, obediência, cidadania, são responsabilidades dos cristãos. Vou usar uma metáfora para você entender melhor. Estou olhando aqui para o reverendo Alberto e estou olhando ali para o Samuel, sentado no seu colo. Este nobre cidadão, que hoje pela manhã, quando nós estávamos aqui assentados, orando, com os nossos irmãos do grupo de louvor, entraram na sala, reverendo Alberto e Samuel. E o reverendo Alberto disse assim para o Samuel, Samuel, cumprimenta o pastor e diz para ele, abençam, pastor. Aí ele veio caminhando e ele estendeu a mãozinha e disse, abençam, pastor. É ou não é, Samuel? É, isso mesmo. Pois bem, provavelmente, na idade do Samuel, ele não saiu de casa planejando, eu vou chegar lá na igreja e vou procurar o pastor e vou lá e vou dizer, abençam, pastor. Foi o pai que disse, ensinando uma gentileza, ensinando uma prática cortês, ensinando uma atitude de honra que eu nem mereço. Nenhum de nós, nenhuma criança precisa fazer alguma coisa assim para nós, porque quem somos nós? Ele é meu irmãozinho, sou um irmão dele, nós estamos juntos, nós estamos caminhando no mesmo trilho, no mesmo caminho. Então, por que o Samuelzinho veio e disse, abençam, pastor? Porque o pai disse, faz isso, filho. Isso é importante. É mais ou menos assim que Paulo está querendo dizer à igreja de Creta. Existe uma ordem civil normal, existem leis e vocês devem cumprir. Eu estou orientando, façam isso. Sejam corteses, sejam cordatos, se existe uma lei, ela foi feita de alguma forma para te beneficiar. Faça isso e serão reconhecidos como bons cidadãos. Vejam, é uma coisa simples, mas quando Deus manda a gente fazer as coisas, a gente faz. Samuel não poderia dizer, pai, não pai, eu não vou cumprimentar pastor nenhum. Ora, por que eu tenho que fazer isso? Ele não pode fazer isso, porque o seu pai lhe deu uma instrução. Às vezes a gente vê isso acontecendo e pensa que é só para outras pessoas, mas existem ordens para os cristãos viverem no mundo. Ordens, meus irmãos, não é sugestão. Ordens. Não cabe a nenhum cristão ser insurgente, contra as autoridades, a não ser que o ferimento seja na fé, no âmbito da fé e que então de maneira coletiva seja necessário um ato de desobediência civil. Mas isso não se faz com uma pessoa, isso se faz com a igreja então. se a igreja é ofendida, atacada, privada, impedida de servir ao seu Deus, que esse é o aspecto, de servir ao seu Deus, de dizer ao mundo que nós temos um Salvador, de dizer ao mundo que nós amamos esse reino que está por vir mais do que os reinos presentes, se a igreja estiver passando por essa situação, então ela se une sim, contra todo o poder de Estado e então ela enfrenta todas as perseguições que é preciso que aconteçam. Mas vejam que esses são casos muito extremos, nós temos exemplos assim, dois pelo menos eu me lembro aqui, houve um momento em que uma cidade protestante estava sendo invadida lá no período da Reforma, lá no século 16 para 17 e então havia um homem chamado Zwinglio, ele era o capelão daquela cidade e então ele mesmo teve de ir para a guerra, para a luta, para defender igreja e pensamento cristão e reformado e Ulrich Zwinglio morreu nessa batalha. Eu já contei essa história aqui em algum momento, o Bullinger cuidou da esposa e família do Zwinglio até o final da vida dela e então eles lutaram e tentaram defender mas são momentos muito particulares. Tem o outro momento também em que a igreja estava unida em favor da fé cristã mas a cidade onde eles estavam era completamente contrária aos seus pensamentos. é Paris na chamada noite de São Bartolomeu em que os Huguenotes foram mortos às centenas e os estudiosos dizem que as ruas de Paris claro que numa hipérbole as ruas de Paris ficaram com sangue até as canelas das pessoas. Fora esse aspecto meus irmãos nós temos leis às vezes não concordamos exatamente com as leis mas somos chamados a sermos bons cidadãos não somos chamados a sermos insurgentes e quando pudermos exercitar devemos exercitar a cidadania conforme a Bíblia nos ensina o começo de uma boa cidadania com a oração escrevendo aos romanos no capítulo 13 está escrito claramente o começo da nossa cidadania o cidadão cristão ora ora por seus governos intercede por eles para que haja paz segurança no país em que eles estão quando nós não começamos pelo ato um da cidadania que é a intercessão pelos líderes perdemos todos os direitos possíveis nossa função não é dizer ao governo que é certo que é errado nossa função é orar por eles e então com a Bíblia aberta numa atitude de equidistância analisar todas as coisas e ver isso está de acordo com as escrituras isso não está de acordo com as escrituras para alguém julgar um governo segundo as escrituras ele precisa conhecer as escrituras porque nós não julgamos nós não emitimos juízo de valor que não passe pelo crivo bíblico sermos bons cidadãos é fazer o uso da melhor maneira das ferramentas que o próprio estado nos dá para participarmos da construção de líderes por exemplo eleições sermos bons cidadãos começa com irmos votar e então fazer isso de acordo com uma consciência cristã bom dito isso dá para ver como é que Paulo estava preocupado com Creta estava preocupado com os cristãos em Creta estava preocupado que eles fossem antes de tudo exemplos de vida cristã naquele lugar não importava se Creta fosse dominada por A, B ou C por ideologia A, B ou C por imperadores romanos helênicos ou quem quer que fossem importava que os cidadãos cristãos dessa época agissem naquele lugar com essas características essa é a primeira coisa por que nós podemos ser bons cidadãos e então os versículos 3 em diante ou 4 em diante de 3 para frente até o 7 vão nos mostrar Paulo começa dizendo sabe por que nós podemos ser bons cidadãos em Creta como nós aqui em São Paulo como em qualquer outro lugar do mundo porque nós sabemos de onde viemos nós sabemos como nós éramos antes olha o que nós éramos antes outrora nécios desobedientes desgarrados escravos de toda sorte de paixões e prazeres vivendo em malícia e inveja odiosos e odiando-nos uns aos outros no entanto nós fomos interceptados nessa prática que era a prática da nossa vida nós fomos interceptados por um amor surreal um amor além do entendimento olha como é que pessoas que foram amadas por Deus com graça mas é um amor tão grande que o texto nos mostra aqui a benignidade de Deus se manifestou o salvador veio na plenitude dos tempos demonstrou o amor de Deus pelo seu povo nós fomos alcançados não por justiça praticada por nós mesmos fomos alvos da misericórdia de Deus mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo derramados sobre nós por meio de Cristo Jesus justificados por graça herdeiros segundo a esperança da vida eterna olha como é que pessoas que recebem tanto como é que pessoas que são perdoadas quando os seus pecados não seriam perdoados por seus esforços jamais não haveria condição de eles alcançarem um perdão pelos seus esforços como é que amados nessa intensidade vão ser maus cidadãos vão achar que o mundo que Deus não ama o mundo se em João 3.16 está escrito que Deus amou ao mundo de tal maneira que Deus seu filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça mas tenha vida eterna como é que eles vão menosprezar a grande obra da criação sem saber o que está por vir hoje nós andamos no mundo e obviamente vemos a maioria das pessoas não adorarem ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador bom mas nós não podemos inferir que muitíssimos desses que nós conhecemos que são nossos amigos que são nossos parentes não se tornem um dia adoradores de verdade nós não sabemos nós não sabemos o que Deus tem para realizar ainda no mundo nós não temos ideia do seu poder quanto do poder de Deus até hoje nós vimos quanto nós conhecemos de vez em quando Deus mostra um pouquinho do seu poder fazendo diante dos nossos olhos com que um coração endurecido seja amolecido com que um idólatra que antes se ajoelhava diante de uma imagem que não tem nada ele passa a ver aquilo meu Deus porque eu estou fazendo isso e ele muda e agora ele adora o Deus vivo como os tessalonicenses que adoravam aos outros ídolos mas foram convertidos diz Paulo em primeiro aos tessalonicenses 1.10 de vez em quando Deus nos mostra um pouquinho do seu poder quando uma pessoa enferma numa situação dramática é restaurada de forma que todo mundo fica surpreso muitas vezes até os profissionais da saúde de vez em quando Deus realmente nos mostra coisas extraordinárias para que a gente veja e fique ali perplexo com aquilo mas o Senhor Deus age de maneira ordinária o tempo todo de maneira extraordinária de vez em quando mas de maneira ordinária o tempo todo não é para a gente louvar a Deus agradecer a Deus o fato de nós estarmos nessa manhã aqui todos juntos com a palavra de Deus aberta no nosso meio quem fez isso quem movimentou a sua vontade para você estar aqui nessa manhã quem chamou você como que dizendo venha venha adore venha glorifique vamos está na hora quem fez isso se não o Senhor Deus que opera com a sua ordem eu e você chegamos aqui porque ele nos trouxe a esse lugar o seu poder estava antes da nossa vontade como é que pessoas que sabem que o seu Deus está lhes conduzindo como é que eles vão imaginar que Deus não está conduzindo a história porventura o poder de Deus se restringe a nós nessa manhã é claro que não o Senhor Deus com o seu poder governa absolutamente tudo e é por causa disso que aqueles que são salvos pela graça só lhes resta uma coisa a prática das boas obras que é que nós podemos fazer então já que fomos chamados separados como é que nós podemos no Senhor viver para a sua glória esses versículos nos mostram que a fonte da salvação é Jesus e que nós temos que crer nisso temos que crer que o Senhor tem uma obra em andamento temos que crer que aquilo que aconteceu conosco pode acontecer com aquele amigo aquela amiga aquele parente nosso a graça de Deus meus irmãos é o motivo de estarmos aqui nessa manhã por isso se nós somos chamados para sermos bons cidadãos e essa é uma prática de boa obra se nós fomos salvos pela graça e é por isso que estamos praticando boas obras o texto parece nos levar para uma outra ideia então nos ocupemos com as coisas de Deus e aqui vem uma pergunta antes de ler o que diz o versículo 8 até o versículo 11 meus irmãos Paulo queria que os cretenses tivessem uma agenda para Deus Paulo queria que os cretenses olhassem para sua vida para as horas da sua vida e dedicassem tempo do seu dia para Deus queria que eles fossem ocupados nas coisas de Deus quais eram as coisas de Deus aqui nessa época quais eram essas boas obras antes de tudo veja então fiel a esta palavra e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente para que os que tem crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens ontem à noite eu estava trabalhando com lá na zona leste na igreja presteriana jardim verônia eu fui pregar no aniversário da igreja presteriana que o reverendo Gilberto Barbosa é o pastor lá foi nosso pastor aqui e era um assunto com os jovens e eu estava falando de Eclesiastes 11 lança o teu pão sobre as águas depois de muitos dias o acharás e estava falando com eles sobre a vida deles jovens vinte vinte e poucos anos e eu disse algumas coisas assim muito simples mas que que os deixou certamente pensativos eu perguntei quantos anos você tem diga para você mesmo então ele pode ter dito lá eu tenho vinte e cinco anos quantos anos você conhece a Cristo ele pensa lá talvez há uns cinco anos seis anos aí eu perguntei a eles bom se você tem vinte e cinco e há cinco anos você conhece a Cristo você já aprendeu bastante da palavra né quantos domingos você foi à igreja em cinco anos quantas vezes você já abriu a Bíblia em cinco anos quanto você já pôde ver das ações de Deus ao longo desses cinco anos e obviamente eles iam pensando e eles iam contando na mente deles que sempre vão aos domingos à igreja que leem a Bíblia em casa que estão em paz em relação a sua salvação aí eu perguntei para eles então você já tem cinco anos desse conhecimento esse conhecimento já transbordou de vocês para outras pessoas os três ou quatro anos que vocês têm de vida cristã os cinco ou seis anos que vocês têm de vida cristã vocês já isso já transbordou de vocês para amigos para colegas para parentes claro que alguns pensaram sim eu já transbordei eu já repassei os conhecimentos que eu tive mas certamente outros pensaram ei eu já estou há cinco anos o conhecimento parece não transbordar de mim não vai para outras pessoas enquanto eu estava conversando com os jovens eu percebi que havia algumas pessoas mais experientes lá e aí eu resolvi ampliar um pouquinho falei então deixa eu sair do assunto com os jovens e falar com os adultos há quantos anos vocês conhecem Jesus Cristo como salvador dez anos vinte anos trinta anos mais quarenta anos que bom bom mas isso tem transbordado isso tem passado de vocês para os outros porque se tudo isso que Deus lhes deu de bênção sobre bênção de água viva o tempo inteiro não transbordar para o mundo não vai chegar um dia em que a sua idade será contra você mesmo não vai chegar um dia que a tua consciência vai te acusar que você recebeu tanto durante dez vinte trinta anos mas nada transborda de você como é que você vai ficar com isso como é que você vai lidar com isso como é que você vai explicar para o Senhor cinquenta anos de conversão quando você tiver cinquenta ou sessenta anos como como é isso que Paulo estava falando com os cretenses vivam o dia agora com a fé que vocês têm transborde de vocês para o mundo em que vocês estão uma boa cidadania com respeito e honra as leis com cuidado de que o Senhor seja glorificado na sua prática de cortesia na sua vida de falar a verdade na sua vida de educar o seu filho no caminho que ele deve andar seja um bom cidadão agora porque se não chegará o dia que a história será contra vocês era isso que Paulo estava falando aos cretenses porque é que Paulo queria muito que eles soubessem Deus pela graça lhe salvou se Deus é um Deus de graça creiam que ele tem uma obra para fazer em Creta através da vida de vocês porque é que Paulo está insistindo olha se vocês se vocês conhecerem as coisas excelentes e proveitosas aos homens se vocês conhecerem o amor de Deus pelos eleitos vocês não vão ficar presos a discussões insensatas genealogias contendas debates sobre a lei que não tem utilidade que são fúteis vão evitar o homem faccioso a palavra faccioso aqui é uma palavra para hereges vão evitar os hereges essa é a palavra grega para a palavra faccioso todo faccioso todo o que se separa do ensino geral das escrituras em algum momento se torna um herege e a palavra de Deus diz você não vai perder tempo com eles você vai orar por eles mas você não vai perder o seu tempo de praticar as boas obras com eles vejam só é por causa disso que esse texto é um texto muito atual esse é um tempo de muitos debates de muitas vozes de muitas verdades de muitas brigas de muitas acusações esse é um tempo que até mesmo dentro do cristianismo nós temos muitas facções muitas divisões esse é um tempo para pensarmos o que é que eu vou fazer como é que eu como um cristão vou viver no mundo quais serão as minhas boas obras e aí que a gente é incluído dois mil anos depois meus irmãos não saiam dessa igreja nessa manhã sem pensar quais são as boas obras que nós temos feito o que são boas obras para nós hoje o que são quando eu falava lá com os jovens ontem à noite eu vou resgatar mais um pouquinho eu estava estudando obviamente Eclesiastes 11 Salomão dizia que uma excelente obra para um cristão jovem é ser generoso a generosidade não é alguma coisa que deve vir quando a terceira idade chegar a generosidade é algo que se aparecer cedo na vida do cristão quando ele é jovenzinho ainda ele vai ter um curso de obediência porque o texto diz reparte com sete e até com oito se precisar quando você perceber que alguém precisa abra a mão isso era uma boa obra para o jovem o jovem era ensinado a não só ser generoso mas também ser alegre será que a alegria é uma boa obra? é sim lá em Eclesiastes é alegra-te jovem da tua mocidade apenas uma coisa te lembre Deus vai te pedir contas de tudo que você fizer então ao longo da caminhada um jovem pode aprender grandes valores ou desperdiçar os grandes valores para nós também é assim quando olhamos para um texto como esse quando vemos que existe um jeito dos salvos pela graça viver existe um jeito de viver eles precisam ser bons cidadãos devem estudar o que é ser um bom cidadão eles precisam viver como salvos pela graça sabendo que tem obras para fazer não para que sejamos salvos porque fomos salvos as boas obras meus irmãos exigem tempo nós não fazemos boas obras pontuais as pessoas que fazem boas obras fazem sempre e essa talvez seja uma das maiores dificuldades do protestantismo dos nossos dias os protestantes dos nossos dias tornaram coisas lineares pontuais exemplo vamos fazer evangelismo na nossa igreja vamos qual dia deveria ser todos os dias exemplo vamos ajudar os mais necessitados na nossa igreja a pergunta é quando deveria ser sempre nós vamos tornando pontuais instruções lineares instruções contínuas nós vamos criando dias para fazermos boas obras quando a nossa vida deve ser uma vida de boas obras aí a gente tem que se perguntar o que a gente tem feito qual a nossa responsabilidade como bons cidadãos neste tempo o que como salvos pela graça temos feito onde nós temos começado alguma coisa e temos ido até o fim isso evidencia um cidadão cristão no mundo ele não vai mudar o mundo se alguém mudar um dia esse mundo é o senhor que o criou nós não vivemos para transformar o mundo nós vivemos para viver com o senhor de maneira obediente em meio ao mundo hostil se preciso for mais uma vez eu retomo lembra-te do período que o senhor jesus cristo veio o senhor jesus cristo liderou um colegiado apostólico debaixo das barbas do império romano o senhor jesus cristo e o colegiado apostólico criaram igrejas desenvolveram igrejas sob os olhos dos romanos o senhor jesus cristo disse eu sou o senhor da igreja eu edificarei a minha igreja num tempo em que pessoas diziam que césar era rei era deus rei e deus que os helênicos por conta da filosofia eram os mais sábios da terra paulo disse deixando todas as coisas para trás olho somente para as coisas que diante de mim estão e sigo para o alvo que importa as coisas que nós não conhecemos nós conhecemos o senhor jesus cristo e vivemos e vivemos por isso os salvos pela graça olham para as coisas de deus reconhecem o que deus fez na vida deles e sim vivem de maneira diferente nesse mundo que deus nos abençoe que deus nos dê graça que deus nos ajude que deus continue a abrir o nosso entendimento assim como o espírito santo abriu o entendimento da igreja de creta igreja de creta foi uma grande igreja naquele lugar que sejamos assim também os dias passam meus irmãos o ontem já não existe mais o que nós não fizemos ontem pode ser motivo para fazermos amanhã se eu e você não temos muita coisa nas nossas mãos como boas obras se o senhor nos levar hoje saiba que é com estas mãos vazias que chegaremos lá no céu só tem uma coisa que nós levaremos conosco meus irmãos as boas obras as obras que nós fizemos aqui depois da nossa salvação que deus nos ajude com sua graça que a generosidade que o partilhar que a bondade que a benignidade que a paciência que o fruto do espírito santo sejam algo visível em nós mesmo que nós estejamos passando por tempos muito difíceis não importa quem será eleito os tempos continuarão difíceis importa quem é o eleito para sempre você e por isso no senhor sempre haverá misericórdia e graça viver com essas certezas fazem dos cristãos dos nossos tempos pessoas diferentes na terra pense nisso feche seus olhos vamos orar a Deus senhor Deus o que o senhor está construindo através da tua igreja nesses tempos senhor nós todos somos salvos pela graça mas como vivemos a cidadania senhor senhor como vivemos nestes dias com ações senhor qual é a nossa perseverança senhor como o senhor nos vê olha pra nós tem misericórdia de nós fortalece os nossos joelhos para que eles não se dobrem e tenhamos de parar de caminhar fortalece as obras das nossas mãos senhor a força das nossas mãos para que elas estejam apontando sempre o caminho do céu dá-nos paciência senhor diante dos tempos difíceis ajuda-nos a agir como um dia Tiago disse pronto para ouvir tardio para falar tardio para irar dá-nos senhor valores que demonstrem a nossa cidadania celestial ajuda-nos a viver não como homens e mulheres que brigam uns com os outros mas homens e mulheres que querem o bem uns dos outros e de maneira paciente longânima benigna possamos marcar esta geração senhor o senhor está no nosso meio e está falando aos nossos corações ajude-nos para que ao sairmos dessa igreja desse tempo de adoração vivamos um domingo uma semana para Ti porque o senhor estará lá onde nós estivermos o senhor estará lá permita que os nossos atos sejam atos glorificativos que palavras o senhor nos dará nesta semana que atos o senhor nos dará para que possamos desempenhá-los para a Tua glória que decisões tomaremos nessa semana senhor que elas te glorifiquem senhor porque o senhor estará lá no momento de cada decisão abençoa-nos guarde-nos nós precisamos deste teu cuidado senhor assim nós oramos em nome de Jesus amém muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo abraço e até a próxima